Bom, eu estou aqui na Cachoeira do Angabaú, a parte principal dela. E aqui é a porta. Olha o pessoal aparecendo aí. É a bonita de cachoeira. Encontrei uma caminha aqui. Olha, bem de frente. Bela a cachoeira. E aqui é o caminho. E aqui, ó. Uma rocha aí. Olha o pessoal, tá aí, ó. Deixa eu ver de frente aí, ó. Vem cá. Dá uma foto aí. É isso aí.